Cavei um túnel no seu jardim e coloquei uma luz no fundo. Por quê? Porque você disse que tava procurando uma luz no fim do túnel. Você tentou ver sua ladeira de sapo porque eu vi eu conversando no celular que eu engolia sapo. E botou todos os meus cobertores porque eu vi eu conversando que eu não podia me esquentar com mais nada. E colocou um monte de pedra no meu colchão porque me ouviu falando que eu queria deitar naquela cama e dormir como uma pedra. Destruiu o meu jardim porque eu vi eu falando que eu tava procurando uma luz no fim do túnel. Menino, porque ao invés de me atrapalhar você não me ajuda? Mas eu tô tentando ajudar. Me tomar pra sua vez, nem tente. Menino, que vontade que eu tô de te trancar dentro daquela garagem e nunca mais abrir? Não dá porque ela tá toda suja de tinta. Como assim? Não entendi. Eu chutei os baldes de tinta e sujei toda a garagem de tinta. Oh, você fez o quê? Oh, my God. Você não disse no celular pra sua amiga que a sua vontade era de chutar o balde mas não tinha colagem? Sim. Eu fui lá e fiz por você. Oh, eu não acredito. Por que você deixou de ser um bebê e começou a aprontar tanto? Aprontar não, te ajudar. Eu sinto saudade de quando você era um bebê que nem nas fotos porque não dava tanto trabalho. Mas você não vai conseguir lembrar porque eu queimei as fotos da nossa família. Oh, você fez o quê? Você disse no celular pra sua amiga que precisava deixar o passado pra trás mas não conseguia. Eu fui lá e fiz isso por você. Você destruiu tudo que você conseguia. Você quer que eu morra de infarto? Mas você não ia morrer ela de fome? Como assim? Não entendi. Eu comprei um caixão especialmente pra você morrer de fome. Oh! Você fez o quê? Continua. Tchau. Tchau.